Fala família, beleza? Voltamos agora com mais uma questãozinha aqui, a questãozinha da prova amarela do Enem de 2023, questão 142, beleza? Vamos lá, vamos que vamos, já tá na tela e o grande bizu, questãozinha grande, você começa pelo comando da questão, é isso aí. Então você já sabe o primeiro método, método dos 50, sublinhar para interpretar. Ó, vou começar pelo comando, o que a questão quer de Enem. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois ele quer saber por que a área da pizza do professor de matemática, aqui ó, é o que? Maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, beleza? E se você observar, você vê o que? Um triângulozinho, tem um triângulo e um ângulo, triângulo, três lados e um ângulo, beleza? Então, a gente já sabe que é uma questão de triângulo, né? De geometria plana, beleza? Técnica R, o que eu vou fazer? Cara, isso aqui é quanto a classificação, classificação quanto ao ângulo, né? O ângulo aqui que vai mandar na parada. Por isso até que ele destacou esse ângulo alfa aí. A gente tem que saber qual a relação do ângulo para que a área do professor seja maior do que a soma, né? Tá aqui, ó, a área, a gente tá vendo, a área do professor é essa, ó, a área do professor, né? E a do amigo 1, tá aí, ó, e do amigo 2, amigo 2 aí, tranquilo? Cara, veja bem, né? Eu não preciso nem, não vou nem entrar nesse mérito aí, ó, vou perder tempo. Então, ó, volta aqui. O que eu tenho que saber, né? O que eu tenho que saber para resolver a questão? Vem comigo que eu te explico. Ó, muito simples. Observe o seguinte. Se eu tenho, vamos pensar no triângulo, né? Vamos pensar no triângulo. Esse aqui é 90 graus, né? Ele até fala para a gente aqui, se você for voltar, eu vou até voltar aqui só para te explicar essa questão. Ele fala aqui do tio Pitch, né? Diz que, ó, a área, tá vendo, ó, C1, que é essa aqui, ó, é o quê? É a área C2 mais a área C3, né? Na verdade, aqui, a área C1 é igual a área C2 mais a área C3. Então, mais a área C2 mais a área C3. Tranquilo? Né? E por conta dessa relação do tio Pitch, né? Do tio Pitágoras. Então, se eu for até pensar no Pitágoras aqui, eu vou considerar aqui como o A, né? Onde o 90, ele enxerga a hipotenusa. Você já sabe disso. Você sabe que os outros lados a gente chama de catetos. De catetos. Beleza? Então, aqui diz o seguinte, diz que A vai ser igual a B mais, na verdade, a área, né? Vamos pensar na área, com certeza. Beleza? Tranquilo? A área do lado A vai ser igual à área do lado B mais a área do lado C. Tranquilo? Então, dando nomezinho aqui, ó. Aqui é o A. Vou colocar igual ao Fiz ali, ó. Aqui é o C. E aqui é o B. Tá bom? Então, o tio Pit, né? Ele ajuda a gente a entender que A vai ser igual a B mais C. Tranquilo? Beleza? Ah, professor. E o ângulo que tá aqui, ó, enxergando o maior lado, é de 90 graus. Mas você matou. Você matou. Então, observe o seguinte, se A for igual a 90, a gente vai ter justamente essa relação que ele até explicou pra gente inicialmente, que a área de A é igual à área de B mais a área de C, onde A é o maior ladozinho ali. Beleza? Mas a gente quer o seguinte, ó. Tá aqui, você já leu comigo. Você quer o maior. Se você quer o maior, certamente A. Se você quer o maior, certamente A vai ter que ser maior do que 90 graus. Então, ó, eu procuro um ângulo que ele seja, né, maior do que 90 graus. Que a gente até sabe o nomezinho de batismo dele. Obitu... Show de bola. Então, esse é o ângulo que eu preciso para que o lado, né, para que a área do professor, né, da pizza do professor, seja maior do que a soma dos outros lados, dos outros amigos, né, amigo 1 e amigo 2. Beleza? Então, quando isso aqui acontece, né, a gente vai ter, sim, a gente vai ter, sim, que a área de A é maior do que a área de B mais a área de C. Beleza? Então, o ângulo tem que ser maior do que 90. E onde a gente encontra isso? Aqui, ó. Aqui. Beleza? Ah, professor! E esses 180 graus aí? Cara, isso é muito simples. Por quê? Se você lembrar daquele ângulozinho que a gente chama de batismo, o nomezinho de batismo dele, né, ângulo raso, o ângulo raso, ó, uma aula quase completa aqui para você, hein. O ângulo raso, ele possui a metade, ó, tá vendo? É metade de uma circunferência que é 360. Se é metade, é 180. Então, esse ângulo que eu chamo de raso, o nomezinho de batismo, é igual a 180 graus, né, e o ângulo, se ele for igual a 180, ele vai se tornar um ângulo raso. Então, não pode ser. Então, o ângulo, ele tem que ser o quê? Né? Ele tem que estar entre 90 e 180. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, para ficar bonito aqui, ó, para ficar bonito, eu vou até reescrever aqui de uma outra forma, já que eu te expliquei. Beleza? Aqui, ó, bota aqui, ó, ele é menor do que 180, mas ele também é maior do que 90 graus. Show de bola? Agora, fechou. Agora, tá lindo, tá bonito. Você pode marcar o gabarito letra C. Tranquilo? Questãozinha aí muito boa, tá vendo? Quanto a classificação, né, dos ângulos, você tem que saber. Beleza? Show de bola? Se você gostou dessa questão, né, mais uma vez, ó, gente, ó, pede que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Olha, um grande abraço e até a próxima. Fala, estudante, beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso de matemática para o Enem 2024. É isso aí, né, peço licença para você que já quer iniciar a sua preparação, tá? Então, estou interessado, professor, nesse curso, então vem contigo que eu vou te apresentar. Tá aí. Já quero iniciar a minha preparação, quero tirar mais de 800 de matemática no Enem, então você está no lugar certo, né, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, é isso aí. Então, ó, já quero iniciar minha preparação, né, o que eu vou levar nesse curso, professor de matemática, para o Enem. Tá aí, você vai levar o módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar o módulo de matemática, né, o módulo completo com todos os assuntos. Tá vendo aí, ó, que é do básico ao avançado, né? Aqui a gente pega a sua mão, cara, a gente vai te levando do básico até o avançado, beleza? Você vai ter o suporte, tirar dúvidas do aluno, ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso, cara, fale conosco, beleza? E você ainda tem um bônus, que é o quê? Grupo VIP no WhatsApp, né, onde eu vou estar lá, né, te orientando nessa preparação, tranquilo? Grupo VIP no Brasil, bônus 2, estudo dirigido ao final de cada tópico, né, que é o estudo dirigido? São questões comentadas com esse exclusivo método MPP, né, que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800, é isso aí, cara. Então, ó, se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó, 1.285. Mas hoje, ele está, né, esse curso, ele está com mega desconto, né, então você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de R$30,66, beleza? Então, tá muito barato, cara, eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana, você gasta mais com a pizza do que você investiria em você. Então, ó, faça esse investimento em você, educação, né, é primordial, educação que vai fazer você melhorar de vida, educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho e realizar, né, precisa ser realizado profissionalmente, né, então invista em educação, invista em você, beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada, tranquilo? Tá aí, você paga, pode pagar no boleto, no cartão de crédito e no Pix, tranquilo? Professor, o valor à vista para eu poder pagar no Pix ou no boleto, qual que é? A vista, o valor à vista, 297, cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto, né, e claro, também está muito barato parcelado, né, apenas R$30,66, é muito barato, tranquilo? O link do curso está na descrição, tá? Se já quer adquirir, cara, clique no link na descrição, beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática para o Enem 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda, quero tirar alguns, eu posso tirar, com certeza, você pode tirar. Você vai falar aqui, ó, com o Júnior, o Júnior, ele vai te ajudar. 9-6-21-9-6-5-4-2-80-8-5, é o contato do Júnior, beleza? Tranquilo, te aguardo nas aulas do curso, né, até breve. Um grande abraço, tchau, tchau.